Surgiu a ideia, quando a gente fez a gincana estudantil para os alunos, a gente fez uma semana de gincana e uma das metas era essa, atender, trabalhar o social, fazer com que eles trouxessem alguns alimentos para fazer doação para as famílias carentes da nossa população aqui de Alto Garças. E como que foi essa arrecadação? Então, cada estudante trouxe um item que eles tivessem em casa para poder fazer a doação, teve alguns que doaram dinheiro e compraram também as cestas para poder doar para as famílias que precisam e a gente aproveitou esse momento para trabalhar as necessidades do próximo. Quantas cestas foram entregues ali na paróquia? Então, foi em torno de 13 cestas que a gente passou hoje para a paróquia e da paróquia eles iriam levar para o Sejupa para fazer a doação das famílias que necessitam. É importante a gente destacar isso, esse trabalho social com os alunos, que também é extremamente importante. Com certeza, aqui na escola a gente procura trabalhar isso com os nossos estudantes, trabalhar, ajudar o outro, em tudo, em todos os sentidos, seja em ajuda entre eles mesmo, os colegas, tanto quanto a população lá fora, que a gente sabe que tem muita gente precisando.